Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta, meu nome é Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre, essencialmente, o envio de dados para o banco de dados. Então, nós estamos usando um banco de dados offline, onde eu utilizo o nosso AMP Server. Lembrando que eu tenho um banco aula, uma tabela chamada usuários, e aí eu já tenho algumas inserções aqui, que a gente fez ao longo das séries. Beleza, então a gente vai enviar dados para cá. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o nosso Ctrl-P Service Provider. E aqui no nosso Service Provider, a gente vai ter que fazer algumas importações. Como a gente vai estar utilizando o protocolo HTTP, a gente vai importar de HTTP. Então, aqui dentro mesmo, junto com o HTTP, a gente vai importar o Response, que a gente vai estar utilizando, e o Response Options. Deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa. Ah, eu vou precisar também da Headers. Vou colocar mais uma vírgula aqui. Então, são esses que a gente tem que importar, a gente vai estar utilizando aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um método chamado PostData. Tá? Não muito diferente do que a gente usou ali em cima. Tá bom? E esse, diferentemente do primeiro, vai receber um Params. Que é o parâmetro que a gente vai receber de lá do nosso método, do nosso componente. Uma das coisas que a gente precisa fazer é utilizar o nosso Cores. Então, sempre eu tenho dito e tenho mostrado nos meus vídeos a respeito da permissão Cores. E aqui na nossa API, que eu já vou deixar disponível também em APIs, eu adicionei uma linha aqui, que é essa. Ela vai ser responsável para ajudar a gente a entender de onde está vindo esse dado. O resto, pessoal, é tudo igual. Eu não mudei absolutamente nada, a não ser o fato de eu estar devolvendo um Array que traz a mensagem e os dados. Ele verifica a query. Se a query não existir, ele manda uma mensagem que não foi possível enviar os dados. Se sim, ele manda uma mensagem falando que foi tudo certo. E se nada der certo, se o banco não for acessado, ele vai falar que não foi possível inserir os dados. Tudo dentro de Message, que é o dado que vem de lá. Tá bom? Isso a gente vai trabalhar agora. Então, voltando para o nosso servidor, e eu não vou entrar em detalhes aqui na API, porque a API vai estar disponível. Eu já falei várias vezes em vários vídeos anteriores a respeito. É uma API bem simples. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar aqui um LetHeaders, que seja igual a uma NewHeaders. E dentro dessa NewHeaders é o que a gente vai colocar as informações para o nosso Cores. Eu já tenho aqui uma colinha, porque eu não decorei essa bagaça toda. E eu vou colocar aqui para vocês verem melhor, que lá está bem ruim. A gente vai estar utilizando aqui objetos, porque eu acho um pouco mais seguro do que estar utilizando o URL em code. Então, essa Headers é de extrema importância para fazer esse acesso, tá bom? Aí, de resto, é a mesma coisa. A gente faz um Return. Return, nós pegamos HTTP, então, this.http.post, porque a gente vai fazer um post. Dentro desse post, a gente vai colocar aqui, this API, que é exatamente essa API aqui de cima, tá gente? Então, mais, e aí, API cadastro. Vírgula, params, que vem lá dos nossos métodos, da nossa componente. Vírgula, as informações que eu vou enviar. Então, quais são as informações? A Headers, que é um objeto, então, eu vou colocar a Headers aqui também. E o método? Eu gosto de colocar método, tá? E o método vai ser um post. Eu gosto também de colocar maiúscula para ficar bem característico. Depois disso, o que a gente vai colocar aqui é um Map. A gente já falou a respeito do Map. É ele que retorna os dados em formato de JSON para a gente. E é o Observable que nos ajuda a utilizar o Subscribe para poder trazer essas informações em formato JSON, tá? Então, aqui, ó, ponto, Map. E aí, funciona da mesma forma, tá? Que nem a gente fez na parte de cima. Só que, nesse caso, eu vou fazer ligeiramente diferente. Porque eu vou colocar aqui um Response, um Res, né? Esse Res vai ser associado ao Response. E aí, eu vou colocar aqui, dentro das chaves, um Return, Res, ponto. São os dados que vão me voltar. Que é o Message que eu preciso, e assim por diante, tá? Vou colocar esse cara aqui dentro de um Response. Muito bem. Pronto, agora está certo. Então, o que ele vai fazer? Esse Response vai me retornar o Response.json. Aqui, podia ser Data, tá? Como a gente vem fazendo lá no Ionic 1. Então, essa é a função que a gente vai estar utilizando lá no nosso querido componente. Então, vamos lá para o nosso componente. Lembrando que a gente já trouxe ele para cá, ó. Service Provider, tá bom? Então, ele já está importado aqui. Já está declarado aqui no nosso Constructor, tá? Então, eu não preciso fazer isso. Eu vou usar o Service, tá bom? E é onde a gente vai usar esse cara. No nosso amigo aqui, que a gente criou no vídeo passado. Então, a gente vai tirar esse JSON. Lembrando, ó, que aqui a gente vai usar a requisição e o valor dela, tá bom? Então, lembrar dessa parte aqui que é importante. Então, Ctrl X. E aí, a gente coloca aqui, ó. This.service.postdata. Dentro, rec.value, certo? Que é o valor que eu preciso. E aqui, mais para frente, a gente pode colocar o subscribe, um ponto, não se esqueça dele. Dentro dele, ponto e vírgula, a gente coloca data, my error function, console.log, e aí coloca data, tá? Ponto message, né, que ele está lá. E aqui, uma vírgula, nós vamos colocar um erro, só para tratamento de erros. Um console.log, caso a gente tenha algum retorno errado, tá? Então, erro aqui dentro, acabou. Aqui é como se fosse uma dem, tá? Funciona dessa forma. Deixa eu só mostrar como que é. Então, seria aqui dentro, aqui dentro seria function, data, certo? Aqui o método. E aí, ó, aqui seria uma vírgula e uma function de novo, tá? É dessa forma que está funcionando aqui dentro, tá bom? E aqui tem o método, né? Então, aqui seria, por exemplo, o erro, ó. E aqui dentro, o método, tá? Aí, console.log e o erro aqui dentro, tá? Seria tipo isso. É mais ou menos isso aqui, o que eu fiz aqui dentro, tá bom? Legal, vamos ver se deu certo. Beleza, vamos inserir então. Então, sergio, s arroba e-mail, ponto com, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos enviar. Olha lá. Os dados foram inseridos com sucesso, obrigado e bem-vindo. Vamos ver se realmente é isso. Atualizar aqui. Tá aqui, ó. Sérgio, s e-mail, blá, blá, blá. Tudo certinho, tá? Ah, beleza, Sérgio. Acolhou. Agora, como é que eu faço com o outro método que você fez? Então, vamos lá. Vamos fazer com o outro método que a gente tinha lá. Então, aqui a gente vai tirar algumas coisas. Primeiro, a gente vai colocar aqui ele comentado. Vou tirar o comente desse de cima. Rapidamente. Vou acelerar o vídeo e vou tirar os comentários e vou colocar como era a forma mais difícil que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem. Então, aqui já está com outro formulário. No nosso método, nosso TS, nosso com TS. E aqui, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente colocar o REC e depois o REC Value, a gente simplesmente vai pegar este cara aqui, ó, discadastro.value e vai colocar aqui, ó. Na verdade, a gente tira daqui e coloca aqui, tá? Então, aqui, ó, eu pego discadastro.value, como eu ensinei no vídeo passado. E aí, é isso que vai ser enviado, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. Pode ser Sérgio mesmo, só para a gente poder ver. Então, se é arroba e-mail.com, 123456, vamos enviar. Deu um erro. Na posição zero. Vamos ver por quê. Value. Por isso. Beleza? Vamos lá. Sérgio, se é arroba e-mail.com e 126456. Vamos enviar. Deu certinho. Funcionando perfeitamente. Os dados foram inseridos com sucesso. Obrigado e bem-vindo. E aqui, nós temos mais um dado. Anteriormente foi enviado. Deixa eu só apagar esse cara aqui. Apesar de ter sido vazio, ele enviou de qualquer maneira. Mas agora está certinho. As duas formas de formulário foram enviadas. A diferença é realmente o fato de você, aqui no seu método, não inserir absolutamente nada. Ele já vem implícito já. Então, você já está usando o valor deste cara aqui para poder fazer aqui. Então, é isso. Eu acho que ficou bem claro. O próximo passo é você assistir o próximo vídeo, onde eu falo a respeito da RC3 do Ionic 2. Beleza? Então, é isso. Até a próxima. Tchau. E aí